O meu sertão, eu me criei se conhecer progresso Eu nunca sou o próprio redação Mas sempre sou o próprio interesse Essa é a minha região O Pagéu é o meu universo Tô com o teu forte, chato, paio, paio E o Rovaqueiro, papai, o seu ser Sim, eu, nosso amigo, Rovaqueiro Mas tem presença, esse pessoal aqui, tá ruim, sim É que o meu coração de um, nosso amigo, tão lindo Apenas a feira de Romé Por hoje não Deixe pra me deixar quando eu estiver feliz Hoje eu vou só me abaixar depois do fim E se eu acho que não é essa tua compaixão Fica, eu, meu, 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 meu Deixe pelo menos eu por mim Se é que com o meu pé pra mim Eu não sigo com o sonho Não, se passar no pé, a cama não é arredo Tudo está mal no pé da parede Mas me faça sonhar Já igual sou teu dono Bonito, moço, 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 moço Depois do fim Depois do fim Vendo sem paixão eu peço tua compaixão Hoje não Desisto de arrumar a mala De bater na porta Seja eu não estou me sentindo Com a robô Como é que eu posso rair Se eu não der o chão E não importa você não ir Nem pelo menos eu morri Se é que tem no pensamento Eu consigo ter o sonho Não, se você não quer Com a minha rede Tudo só paulo pela parede Não me faça sonhar Que ainda sou teu dono Hoje não Deixe pra mim, deixe quando eu estiver feliz Hoje eu tô com o trabalho, depois do que eu fiz Mesmo sem paixão, peço sua compaixão Hoje não Desiste de arrumar a bala, de bater a porta Se chama, eu tô me sentindo, só tem volta Com a sensação de raiz, eu não tenho chão Fique, é bem forte pra você não ir Desde pelo menos eu dormi Se é que tem um pesadelo que eu consigo, eu sou Não, se você não quer, acabe a minha rede Turma do papal, do pé da parede Pra gente faça sonhar Ainda sou perdoa Por favor, já cantei chorando Por insegurança, me cerquei de novo Virei com seu tempo e acabei passando Por notícias claras e dias escuros Já fiz o papel de Jesus e Judas O que diz a palco de palavras muda E da tua causa, o Senhor não causa dor E da imunização por outras pessoas Quase tantas vezes, com poucas e comas Só não tem morrer por causa do amor Quase tantas vezes, com a sensação rompuda Aquele salão, o Senhor não causa dor Tchau, tchau.